E aí minha turma, vamos iniciar essa viagem e o título será de onde? Tem que ser de Canela, né? Estou saindo de Canela, não pode ser de Gramado. Já comecei aqui o Relívio, vamos zerar aqui o KM dela, né? Rodamos, olha, 669 quilômetros de Guaramirim até aqui, até Gramado e voltamos para Canela. Vamos zerar aqui a trip, trip zerada. Passa ali no post para completar o tanque dela, né? Escurecer aqui a tela. E vamos com Deus no comando. De Canela para Aracaju, Segipe. Hoje domingo, dia 7. Dia 7 de novembro de 2021. Agora são exatamente 5 horas e 55 minutos. Estamos saindo aqui da pousada Canela, aí ó. Pousada muito boa, viu galera? Eita rapaz, aí eu lembro da CVC que eu trabalhava lá em Aracaju, hein? G7, top da galáxia, hã? É né galera? É a igreja de pedra aí, é. Mal dá para ver. Porque está tudo nublado. Passei ontem aqui, rapaz, para tirar uma foto aqui, não dava para tirar uma foto aqui ontem, não. Mas agora a gente tira uma foto. Vou botar a moto aqui em cima. Essa hora não tem ninguém na praça, só tem o vigia ali, ele não vai brigar com nós, né? É galerinha, a imagem não ficou tão boa, né? Porque, ó, tudo nublado. Se fosse mais tarde um pouquinho, a gente não podia fazer isso aqui não, ó. Mas nessa hora a gente pode, né? Não tem ninguém. E aí, minha galerinha, ó. Estamos aqui na... Supercarros. Ó, top da galáxia, viu? Olha, supercarros. Olha o OutBot. Vamos tirar uma foto lá. Vamos tirar uma foto lá. Perto dele lá, né? É, minha turma. Supercarros, hein, Gramado. Quer dizer, aqui ainda pertence a Canela, né? Ou já pertence a Gramado? Eu acho que é Canela ainda. Ou é Gramado. Tem o nome ali Gramado, então aqui já pertence a Gramado. De Canela a Gramado são 5 quilômetros. Entendeu, minha galera? Está saranando, garoando, né? E garoa. Isso aqui não é garoa, não é serena. É garoa. E vamos... Vê ter marcha. Como a PCX não tem marcha, é só acelerar, né? Vamos acelerar. Vamos acelerar a navezinha. A mini-nave. Vamos destinar a Cajun, Segip. E aí, minha galerinha. Vamos iniciando agora mais um vídeo com Deus no comando sempre. Mais uma viagem, né? Mais um vídeo já foi iniciado aí. Vamos saindo agora de Gramado na nossa PCX com destino Aracaju, Segip. Deus no comando sempre, viu? E é isso aí. Vamos acelerar a mini-nave aqui. Agora são exatamente 6 horas e 52 minutos. Não canso de falar, né? Tem que falar a data. Hoje é dia 7 de novembro de 2021. Partiu, Aracaju! É, galera. Peguei uma neblina saindo de Gramado. Estamos em Nova Petrópolis. Agora vamos abastecer aqui a nossa nave. Está aqui. A tirada do mundo? Como? A tirada do mundo. Ai, pô. Comprar, amigão. Pode deixar até o talo. Tô louco. Se possível. Ah, essa aí, mano. Você deve ir lá no seu tanque, né? Pois é, ó. E aí, galera. Aqui a gasolina está no valor de 7 reais. 7... 7 reais e 7 centavos. Quanto é que está a gasolina aí no estado de vocês, hein? Comenta aí. Estamos no Rio Grande do Sul. Cidade de Nova Petrópolis. Está de passeio? Opa! Está de passeio? Canal no YouTube. Estou indo para Aracaju, Sergipe. De moto? Estou indo nela. Aí, ó. Aqui é o meu canal no YouTube. Jeff 750. Vou, vou. Vamos olhar. Dá uma olhada que o senhor já está. Vai sair no... No YouTube. É, minha turma. Nossa nave. Mini-nave. Já está abastecida. A gasolina aqui, como eu falei aí, né? 7 reais e 7 centavos. Estamos em Nova Petrópolis. Estado do Rio Grande do Sul. E ali está o Eliseu. E o Paulo. É, rapaz. Se inscreveram no nosso canal aí. E vamos meter marcha, né? Meter marcha. Acelerar, né? Tanque cheio, uai. Tanque cheio. E aí vamos acelerar sentido Aracaju, Sergipe. Valeu, meus queridos. E é isso aí. Deus no comando sempre, viu? Esqueci de falar aí, galerinha. A moto pegou 7 litros. 7 litros de combustível. Ela já estava na reserva, né? Essa moto aqui, ela é... Ela pega 8 litros. E foi 51 reais. 51 reais aí. 7 litros em uma praça um dia. E aí, ela já está na reserva. E aí, ela já está na reserva. E aí, ela já está na reserva. E aí, ela já está na reserva, né? E aí, ela já está na reserva. 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 E aí minha galera, agora vamos tomar o suco de uva Alô Júnior, vamos embora para Delmiro Júnior Eita Júnior, Júnior só vai final do ano, mas eu vou lá viu Júnior, vou lá te visitar meu querido amigo É galera, agora vamos tomar o suco de uva Vamos tomar o suco de uva aqui, estamos nas margens da BR-116 Para lá, sentido Porto Alegre, para cá sentido Lages E é isso aí, voltaremos em instantes E aí minha galera, divisa de estados, vamos parar aqui para tirar uma foto Divisa de estados Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Lages, 67km, Florianópolis 285km, Blumenau 310km Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E é isso aí, galerinha. Voltaremos em breve. Valeu. E é, minha galera. Estamos próximo de Mafra. A Mafra é onde tem a divisa de estado de Santa Catarina com Paraná. Chegamos aqui a uma fábrica de fazer dinheiro, pedágio. Aqui a BR-116. A BR é boa, viu? A BR é boa, top, top, top. Tá melhor que a 101, ali de Joinville a Florianópolis. Tá bem melhor essa BR aqui. Tem umas curvas da hora, viu, galera? Eu não tô filmando muito assim, né, porque eu tô sem o microfone da Gopro. Aí fica chato, né, só o barulho do vento. Se colocar uma música aí, o YouTube aí vai bloquear, dependendo aí da música, por causa dos direitos autorais. Né? Aí eu prefiro fazer vídeo pra vocês quando vai chegando em cada cidade, assim. Obrigado. Obrigado. Aqui o cofre, galera. Tá pra dentro. Aqui, ó. Ihuuu. Aqui é Bolsonaro, hein? É, galera, estamos em Santa Cecília. Agora uma hora e quarenta e um minutos. Eu vou abastecer aqui mesmo. Eu já estou com fome e vou procurar um restaurante pra almoçar. Gasolina aqui está R$6,65. Olha, vamos ali, aí. R$6,65 gasolina. E aí, meu querido? Deixa eu sair aqui. E aí, minha turma, estamos em Santa Cecília. Acabamos de abastecer aqui a nossa mini-nave. Gasolina aqui, ó. R$6,85 aditivada. O rapaz colocou aditivada R$33,00, pegou R$6,61. Pegou 4 litros, ponto 90. Quase 5 litros, né? Agora vamos ver aqui quantos quilômetros rodamos aqui. Acabamos de rodar aqui. Deixa eu acertei aqui o painel. 420 quilômetros, lá de Canela até aqui. Agora, uma hora e quarenta e nove minutos da tarde. Ela está fazendo uma média aí de 32,8. Eu estou rodando a 90, 100. Estamos andando a 90, 100 por hora. Já está abastecida a nossa nave. Nossa mini-nave. Agora eu vou almoçar. Tem um restaurante aqui, ó. Vou almoçar no restaurante. E depois meteremos marcha. Acelerar, né? Sentido Mafra. Valeu, galerinha. Ei, galera! Ei, rapaz, dá pra viajar de moto de baixas cilindradas? Dá sim, hein? É só você respeitar os limites, né? O limite da moto. É isso? Dá pra ultrapassar aqui? Dá. Essa primeira aqui dá pra ultrapassar, hein? Vamos embora. Aí tem motociclista aí, né? Motoqueiro. Motociclista não. Tem uma diferença aí. Aí tem motoqueiro que olha aqui, aí vai pelo acostamento. Rapaz! Rapaz! Eu ando pelo acostamento. Caso tiver o trânsito parado, né? Parado e não tiver dano pra passar aqui, hein? Aí eu ligo o alerta e vou devagarzinho pelo acostamento. É a imprudência, mas eu não vou ficar no fundo de um caminhão desse, né? Se tiver parado o trânsito. É isso? E é isso aí, galerinha. Você quer fazer uma viagem pra cá, pro sul? Você que é do Pará, de Maranhão, de Alagoas, Pernambuco. Alagoas tá vindo, meu querido Deleu, de Pop 100. Ei, Deleu, venha com Deus, viu? Deus no comando sempre. E, ó, presta atenção. Presta atenção na estrada, Deleu. Nada de ultrapassar pelo acostamento, Deleu. Respeita sua motinha. Chegou a 100 por hora, tá vibrando ali. A sua popzinha 100. A carreta chegou atrás e tá... Vai pra acostamento. Só não vai pra acostamento se for muito declive. Aí você bota no meio aqui, hein? E o carreteiro que freia lá. Só é ruim ele, né? Querer ele empurrar. Mas aí também é demais, né? É isso aí, galerinha. Mafra, tá mais à frente. Mafra já é divisa daqui do estado de Santa Catarina com o Paraná. Vão me desculpando aí o áudio, mas assim que chegar em Sergipe, eu vou comprar um microfone pra essa câmera. Valeu, galerinha. Até mais. Vamos pra frente, que atrás vem, gente. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Um abraço, 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 um abraço